Música Aê, meu irmão! Vem dessa aí! Chama! Vamos lá no Salencar! Vamos lá no Salencar ao vivo! Chama! Estamos juntos também! Gustavo Souza! Chama Skylog! E ao vivo mesmo! Tem negócio de playback! Não é isso, Alex? Aí você toca e atualiza, né mamão? Imagina Que ele sou o mestre Que sou eu Que não Que não é assim Imagina Que ele Descobre A bagunha Deixei-me Música Música Bora Sky! Bora Sky! Bora Sky! Música 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 Chamei ele um pouco pra frente Eu achei que tava um pouco pesado Na hora do som lá vai só o blackmail Chama, chama Você chegou e não foi aqui, no mais seis ou foi noutra coisa lá? Foi no pro kit que você veio? Vem cá, Otinho Acorda, Otinho, acorda, Acorda Bora trabalhar, meu filho Bora trabalhar Ah, se não vai agora Aqui tá melhor Aí nós só temos que o mundo vai tratar da luz aqui, ó Floresciano, floresciu Floresciu Alô floresci, tamo junto Epa, flor Ela é o escalon que alfinou Olha aí a voz, vixe Por cima do time Alô floresci, ao dizer o livro Ela faria grande mobile A piedade foi joia de cantar Só me pinta certo Me toca de uma pena Amor e raiva, e não a palavra Portar e traves, e fotos, todos feijados É no fim da pena O MFB O caso fez amor pra todo lado Tá no meu nome Me atende É que vontade de tacar na celular na parede